Oi, Catito! Tudo bem aí com vocês? Como é que vocês estão? Que a gente tá bem. Chegou agora, faz o quê, Lohane? Deixa o like, comenta e compartilha. Vai se inscrevendo no canal, ativando as notificações, seguindo lá no Instagram. Arroba Lohane Venanços. E? Arroba... Arroba JP Venanços. Arroba Lohane Venanços e arroba Catito Vito. Aí é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser... Turpa, eu não aguardo a roupa. Sim, gente, Lohane não tinha guarda-roupa. O guarda-roupa dela era esse, que era o mesmo da avó dela. Aí a tia comprou um guarda-roupa pra ela. E vocês ficam perguntando o que Lohane tem, como é o guarda-roupa de Lohane, as coisas de Lohane. Lembrando também que Lohane tem o canal no YouTube, que é Lohane Venanços. E a gente vai começar a postar os vlogs dela. Então tá, então tá bom. Aí esse daqui vai ser o tour pelo guarda-roupa de Lohane. Então vai, você que é a dona do guarda-roupa, apresente o seu guarda-hypers. Eu vou começar com essa parte aqui, ó. Pronto, vamos lá. Aqui estão minhas roupas, meus bonecos, meu bonequinho. Fala em alto, gata. Aqui, outras roupas que tem uma coisa aqui, ó, de vestido. Pronto, aqui tem as partes das calças de Lohane. Acho que é as roupas que tu menos usa, né? É. É, que tá mais em cima. Aí aqui são as roupas do dia-a-dia. Tem até um cinza que foi o cinco beijamentos, deu? Foi. Ó, bem bonitinho. Tem as partes da roupa que ela usa no dia-a-dia. Aqui também é do dia-a-dia. E aqui é algumas baguncinhas, ó. Tem o cinza, tem chinelo, tem a gente que Lohane estudava na escola. Aí essa é a parte. É porque o guarda-roupa dela ainda não foi arrumado. Foi só colocado dentro, né? Aí tem essa outra parte. Que é a parte dos vestidos. Aqui é as partes dos vestidos, ó. Inclusive, ó. Esse vestido aqui foi o que a gente gravou Amiguinho no Deskitt Tok. Que é aquela Amiguinho no Deskitt Tok. Esse vestido aqui eu não sei. Lohane nunca usou, não, Lohane. Não, já usou sim. Esse aqui já. Aqui é do batizado dela. Não, aqui é do... Aqui foi da festa minha de 3 milhões do kawaii que a gente comprou. Pra Lohane usar que tinha que ser o tema era branco. Ou dourado ou preto. Aí Lohane pegou esse branco. Aqui é do batizado dela. E aqui são roupas de São João, alguma coisinha assim. Que Lohane não tem muito vestido, né? Que os que tinha, o Guanabara levou. Aqui tem os panos dela. Aquele rosa lá. Era o vestido mais bonito que Lohane tinha, o rosa. Aí aqui são... Aqui são minhas baguncinhas que eu mais... É, aqui são os brinquedos mais Lohane. Aqui é creme de cabelo. Não. Aqui é creme de cabelo, não? Não. Ah, é uma xuxinha. Tá xuxo dentro. Aqui tá aquele negócio de hipópolis. Ô, meu Deus. Aqui isso aí é mais bagunça. Ô, labarada de fogo. Desligou? Aqui são mais baguncinhas essas coisas assim que Lohane guarda, né? Que Lohane guarda tudo. Aqui são rosa que Lohane não quer mais usar. Embaixo é as calcinhas, né? É. Então não vai mostrar, né? Meus horrores. E esse é o guarda-roupa de Lohane que vocês queriam ver. E é isso, né? Meus horrores, então tá? Então tá bom.